Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Como que vocês estão? Show de bola? É galera, nós temos uma situação, isso pra nós conversar né, a situação mais complicada, é a situação que nós estamos vendo dos vídeos do pessoal ali da África ali, da região ali que estão bloqueando a internet galerinha, Moçambique Diz que pra subir um vídeo, eu tava assistindo no YouTube, também eu acompanho né, pra subir um vídeo, você que é criador de conteúdo, tá 10 reais, aí pra vocês verem, um criador de conteúdo cria 5, 6 vídeos na semana, quem quer crescer né, aí você coloca Gente, tá uma situação difícil né cara, nós que estamos aqui no Brasil, nós temos que ficar ligados com essa situação que tá acontecendo lá, porque Se esse negócio que tava circulando aí, o pessoal falando, bloqueio pra censurar a internet, censurar redes sociais, isso aí pode ser um meio né, pra acontecer o que que tá acontecendo lá Cara, é complicado esse negócio, porque tipo assim, proíbe a pessoa de se manifestar a sua opinião na internet Aí é difícil, porque senão você, por exemplo, vai criar conteúdo, beleza, criou conteúdo, aí tu vai ter que pagar 560 reais pra subir um vídeo Tem insana realidade, quem que vai aguentar pagar tudo isso? Um vídeo de 10 reais, pô, você subir ele, sai por causa dos MB de internet que você compra, mas mesmo assim é inviável, pô Então galera, nós temos que abrir o olho, porque o que que tá acontecendo lá, para que não aconteça no Brasil Essa censura de rede social, de internet, essas coisas é, como se diz, relativamente perigoso e problemático Pra quem, por exemplo, não tem condição, né, criador grande, né, como se, como eles falam, né Então você tem que ficar alerta, muito perto pra o que tá acontecendo nessa região, né Isso significa que estão acontecendo a censura lá em Moçambique ou algo do tipo? Sim, pô, logicamente o governo tá tentando o que? Controlar a mídia, pra controlar as pessoas, exatamente Estão controlando a quantidade de pessoas que acessam a internet, controlam opiniões, né Então se você tem uma rede de internet, você tem opiniões diferentes, eles aprendem mais, estudam mais, sabem mais E provavelmente vão buscar conhecimento em outros lugares, né Então, isso é um erro, claro, né, isso é quase que consequência Por que você acha que muitos moçambicanos, youtubers, criadores de conteúdos, vêm aqui pro Brasil? Pode ver aí na internet, pesquisa aí pra vocês verem Um monte, não vou falar um monte porque é complicado falar uma quantidade significativa, né Realmente é diferenciar da internet pra quem busca conhecimento É limitado pra estudar, pra fazer curso, pra virar influencer Com que agora é profissão, que em alguns países agora tá saindo até faculdade de influencer Você que tá desatualizado, meu amigo, vamos se atualizar, tá bom? Não tô falando que eu sou influencer, mas, tipo assim, já existe, pô É, o Tânio tá desandando de um jeito que é difícil de segurar Entendeu? Então, galerinha, ó, eu vou pedir pra vocês antes de mais nada, tá bom? Me inscreva, você deixa aquele likezão que bom no vídeo Pra nós tá fazendo conteúdo de qualidade pra vocês, tá bom? Mas eu tô falando aqui agora esse conteúdo pra vocês Porque, como se diz, as pessoas se sentem tocadas por essa situação, né Não poder usar internet, limitação de internet pelo próprio governo Que tá mascarando as empresas Eu me senti, como se diz, realmente sintonizado nessa situação Pra que o Brasil, que eu estou morando no Brasil Não chegue a nesse ponto, né, meus amigos Porque limitação de internet, eu acho que é o fim da picada, né, meus amigos Deviam ter mais, como se diz, mais a liberada do que Do que restringir, não A palavra certa é censurar, né A utilização da internet Porque, tipo assim, é conteúdo, é trabalho É, como se diz, informação, estudo Tudo na internet Depende do que, logicamente, você busca, né Porque também tem coisa que não presta na internet, né Nós sabemos Mas depende do que você busca, a sua mentalidade Que na maioria dessas pessoas, 95%, 99% São de pessoas que buscam conhecimentos bons Tá ligado? Estudo Tem aqueles 1%, mas Isso aí, toda área que você for Tem aquela pessoa que faz um bom serviço E não faz um bom serviço Que presta e que não presta Entendeu? Mas isso não é a questão Então, não justifica o governo fazer uma coisa dessa Eu tô falando isso por causa Que tá se mascarando no Brasil Uma situação parecida Próxima, tá bom? É um alerta Que tá vindo de outros países Para o Brasil Para que não faça igual Então, essa é minha, como se diz Ênfase nessa questão Exatamente, tá entendendo? Porque Se você for pesquisar no YouTube Pesquisa, tem vídeo aí Você ainda não tá pagando os 10 reais Pra assistir um vídeo Pra ficar meia hora na internet ainda Então vamos buscar saber essa situação Para que o Brasil não caia nela, né? Então A gente tem que respirar até fundo Pra, como se diz Essa cagada o Brasil não fazer Porque o Brasil é cheio de aprovar cagada Principalmente os Governadores Os prefeitos E esse presidente Que está no Brasil É, galera Esse atual presidente aí É complicado, né? Então, quem concorda com a minha opinião Quem não concorda Deixa aí também nos comentários Porque, tipo Se for eleito democraticamente E, tipo assim É complicado, galera Cada um tem sua opinião É restrita a cada pessoa Vota É, como se diz É privado de cada pessoa, né? Galerinha Eu tô falando muito aqui De Política De negócio Mas vai lá Se inscreve lá no canal Deixa o like Já tá passando Seis minutos de vídeo Como eu sou um Criador de vídeo novo Não vai ter muita visualização Então Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Te espero no próximo vídeo Tchau Obrigado E até o próximo Valeu Ó E fica alerta aí Tá bom, Galerinha? Vamos ficar Atentos nessa situação Que tá acontecendo em Moçambique Para que não aconteça no Brasil Que ninguém quer Restrição de internet, né? Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau